Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista hoje para comentar o resultado da energia. A empresa, como vocês devem saber, eu tenho desde o IPO, então uma operação integrada elétrica, então geração, transmissão, distribuição de energia e comercialização. Os outros vídeos aqui embaixo no IPO são vídeos interessantes e importantes para entender melhor a operação, então quem não conhece muito ativo, acho uma ótima usar os vídeos que tem ali justamente para expandir um pouco mais o conhecimento com relação a essa operação. A operação vem com um resultado muito positivo no trimestre, está dando continuidade ao esperado, então nada mais do que o alinhado. Eu vi o ativo como um dos próximos a maturar e estou revendo essa posição, isso porque a dinâmica da operação está muito positiva. A operação vem com uma expansão mais agressiva com a compra da SEB e por aí vai. A diversificação dela é muito interessante, o que ajuda a gente inclusive durante esse período de crise hídrica. A evolução forte na operação da SEB, que hoje inclusive é chamada Neo Energia Distribuidora ou Distribuição Brasília, é um andamento que eles estão dando ali que mostra justamente a capacidade deles de entregar aquilo que foi prometido, vislumbrado durante a teleconferência, justamente comentando ali a compra da SEB, da mudança, do turnaround da operação. Eu estou gostando bastante do caminho, então acho que cada vez mais tem um espaço considerável para crescer e aquilo ali refletir eventualmente no preço do ativo. Então acho que essa operação vai um pouco mais longo prazo, me chamou bastante atenção a evolução dos últimos trimestres. Como sabemos, a crise hídrica é o principal fator de risco no setor nesse momento. Veja a Neo Energia como uma das que deve responder melhor a isso. Isso por causa da diversificação, a pouca exposição a fontes hídricas e o forte balanceamento da operação hídrica com a operação de térmica, a termo Pernambuco. A gente vê isso demonstrado na origem do EBIT, na tela, renováveis responsáveis por 9,2%. Dentro daquele grupo nós temos justamente as operações hídricas. Mesmo assim, quando a gente olha a abertura do renováveis, a gente tem um percentual dessa participação consideravelmente... Desculpa, a gente tem um percentual dessa participação de 9,2% da inebítida considerável representada por energia eólica, que não é propriamente afetada pela operação, pelo risco ideológico do país, e que tem ali um forte investimento no trimestre, que a gente vai ver quando tiver a abertura do CAPEX. Então deve cada vez mais ter um espaço maior no pedágio de renováveis. Mais relevante ainda é o tamanho, que é quando a gente compara a operação de energia hidrelétrica com a energia termoelétrica. É bem parelho os tamanhos, então elas acabam, mesmo em condições normais, gerando muito próximo do benefício para a geração de caixa operacional da operação, o que é um indicativo de que a operação termoelétrica deve compensar, ou pelo menos mitigar, esse possível dano na operação hidrelétrica causado pelos recursos hídricos mais escassos nesse momento. Então isso é muito positivo no momento que a gente vive, e o que justamente vem aí para colocar essa operação como uma das mais interessantes no setor de energia. Está passando para um outro ponto relevante. A gente vê na tela os dados da operação da SEB, agora a Neo Energia Distribuição Brasília, imagino. Distribuição ou distribuidora? Me esqueci aqui qual é o termo exato. As principais dados na tela. A gente vê aí inúmeras evoluções que já estão causando ganho para a operação. Pause aí para quem quiser, está sem surpresa. Justamente a empresa não teve qualquer surpresa negativa ao destrinchar mais a operação paulatinamente. Eles estão bem confiantes que eles vão conseguir atingir o estimado, que é muito positivo, porque o estimado era algo que ia contribuir bastante para a operação médio e longo prazo. Então os projetos de transmissão na sequência na tela, justamente para quem quiser dar pausa e dar uma olhada mais a fundo em como é que está andando aí a evolução dos projetos de transmissão que a empresa está desenvolvendo. Está na sequência os projetos renováveis, como dito ali, bem focado em eólicas. Então deve aumentar cada vez mais justamente essa tendência de energia renovável e eólica e solar. Deve aumentar cada vez mais a participação disso no pedaço de renováveis aqui. O capex da operação continua bem alinhado. Nesse trimestre tiver uma maior participação em renováveis. A abertura ali paulatina de cada um dos pedacinhos de como é que está sendo gasto o dinheiro com o investimento. Eu não vejo razão para entrar nos índices de desempenho, DEC, FEC das distribuidoras, estão todos alinhados ali, mas eu acho que vale a pena a abertura de clientes para pelo menos a gente ter uma noção do efeito inicial da inclusão da Neo Energia Distribuição Brasília. Só para a gente ter uma ideia de como é que afeta nesse primeiro momento a SEB na operação ou a Neo Energia Distribuição Brasília. Por enquanto eu vou usar os dois justamente para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, do dedo de esse básico da operação, com resultado bem positivo, a receita operacional líquida com crescimento de 27% e earnier versus o mesmo período do ano passado, a despesa operacional, as despesas operacionais com crescimento de 6% e earnier, o que é bem positivo, mas se a gente tirar o efeito da SEB, ela vai ali a 0%, então 0% fica estável a despesa operacional, o que justamente gera um ganho considerável quando a gente pensa em geração de caixa operacional, medido aqui nesse caso através do EBITDA, que tem um crescimento de 50% versus o mesmo período do ano anterior, a margem vai a 26,6% versus 22,5%, uma melhoria operacional considerável. O lucro líquido com crescimento mais impressionante ainda de 75% é a margem indo de 8,5% para 11,7% nesse período, sem qualquer estresse, um resultado bem positivo. Quando a gente olha a alavancagem, a gente vê que ela tem um aumento considerável, é dentro do esperado isso, ela vai de 2,85 vezes para 3,28 vezes, isso quando eu digo dívida líquida sobre a EBITDA, isso em grande parte causado pela compra da SEB, nada mais do que o esperado. Um aumento na dívida líquida quando a gente vê de aproximadamente 5 milhões de reais. A manutenção do endividamento de curto prazo é algo bem interessante, mostra que a gente não tem pressão ali no curto prazo, ele fica ali em 12% do total. E quando a gente olha o cronograma de pagamento, a gente vê que ele está meio pressionado em 2022, isso daí por causa de um empréstimo de bridge, uma ponte ali, para a compra da SEB que acabou encavalando, eles já estão, já estão, já está sendo organizado justamente rolagem e substituição disso para jogar a médio e longo prazo. Não vejo como qualquer problema, nem a direção vê, até porque eles têm uma tranquilidade muito, eles têm bastante facilidade em captação e inúmeros instrumentos de captação nesse momento, então não é como se fosse um grande problema. O level management continua sendo bem executado, o gerenciamento da dívida, isso daí fazendo com que o custo médio da dívida tenha um aumento de leve de 0,2%, 0,2 pontos percentuais, para 4,9%, de 4,7%. O duration tem uma pequena queda de 4,66 anos no trimestre anterior, para 4,56 nesse, então não é nada propriamente preocupante, super tranquilo. A minha posição está aqui do lado, é o preço do IPO, estou muito tranquilo com a operação, se vier a chegar perto daquilo ali, cair um pouco, possível que até naquele preço ali, se vier a atingir aquilo ali, eu venha aumentar a posição, porque eu estou gostando bastante da operação, a gente vê aí a manutenção da tese de investimento, o preço do ativo ainda, na minha visão, bem defasado, especialmente com a evolução paulatina que a operação está fazendo, o crescimento contínuo das operações é algo bem positivo, isso a gente tem visto mesmo ali durante aquele período mais difícil da pandemia, agrega de forma bem positiva, dada a operação bem diversificada, a parte de infraestrutura elétrica do portfólio, o que é bem positivo, eu confio bastante na capacidade da operação da empresa, a galera ali, especialmente com a controladoria da Iberdrola, de integrar de forma bem positiva a SEB, que hoje em dia é a Neo Energia Distribuição Brasília, sempre demonstrando ali esse time, ampla capacidade técnica nos projetos que eles vêm tocando, raramente tem qualquer tipo de percalço, e já estão demonstrando, como a gente viu ali no começo da análise, esse bom andamento no caso aqui da Neo Energia Distribuidora Brasília, all in all, considerando tudo aí um resultado bem positivo, no brainer, acho que a operação, uma ótima operação ali para levar para longo prazo, na minha cabeça, se estende aí a positividade desse investimento com os últimos movimentos que eles vêm fazendo, especialmente agora com essa sinalização de tranquilidade no turnaround ali da operação da SEB, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma roupa investida com o sim, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.